Segundo a OMS, a descoberta pode ser um divisor de águas para a prevenção da doença, uma vez que a dose única poderia ser aplicada em um número maior de mulheres. A Organização Mundial de Saúde afirma ainda que o câncer do colo do útero é altamente evitável, sendo uma doença de desigualdade de acesso. A vacina contra o HPV entrou no calendário nacional em 2014 e até então é voltada somente para as crianças e adolescentes. A vacina contra o HPV foi implementada no calendário nacional no ano de 2014. O Ministério da Saúde viu a importância da questão da prevenção contra o câncer do colo do útero e também contra o câncer de pênis ou orofaringe, que é uma das formas da transmissão do HPV. E o público a ser vacinado são as meninas acima de 9 anos, menores de 15, e os meninos de 11 anos a menores de 15 anos. Por que essa idade? É a questão da prevenção antes deste público ter o contato com esse vírus. Então por isso essa orientação de estar vacinando. O esquema vacinal utilizado atualmente são duas doses, ambas disponibilizadas pelo SUS, por isso para este público é importante ficar atento à caderneta de vacinação. A gente fala que é uma dose zero e após seis meses a criança ou adolescente recebe a segunda dose. Então assim, ficar atento à questão da caderneta de vacinação, esse público que ainda não recebeu essa dose pode procurar a unidade mais próxima. A gente fala que é uma dose zero e não recebeu essa dose. A gente fala que é uma dose zero e não recebeu essa dose. A gente fala que é uma dose zero e não recebeu essa dose. A gente fala que é uma dose zero e não recebeu essa dose.